Beleza pessoal, vamos fazer um game play aqui rapidinho, vou mostrar pra vocês um jogo aí ó, que eu jogava no superama, um jogo adulto, depois eu vou colocar uma restrição de idade aí, é um joguinho da hora mano, eu jogava direto mano, isso aqui é difícil esse jogo, vamos ver se eu acho ele é difícil. Só que ele porém gente, ele tá sem som mano, é esse jogo aqui ó, X-Files, porém ele tá executando sem som aqui, eu não subarrumar ainda, aí eu não achei o emulador que roda ele com som ainda, ele deve rodar com som, porque no superama eu jogava ele, ele tinha som, tinha tudo, Um joguinho da hora, o jogo arcade né, Aí ó, em primeiro lugar, ó, como nós, quando eu vou iniciar esse jogo aqui, ele é um jogo rápido né, você vai lá, ó, dá um F2 aí ó, aí vamos arrumar a configuração dele primeiro, vamos lá em opção, Então, eu vou colocar no nível mais baixo, porque a máquina vai rápido né, eu vou colocar, aumento o tempo aí ó, aí você pode definir os créditos aí, colocar um crédito, Duas fichas né, aí eu definir o nível, o nível fácil lá, pra máquina não, não colocar um, um, uma jogada difícil pra gente aí, aí pra dar reset, você aperta, o R1 né, L1, R1, aí ele reseta o jogo aí, aí vamos inserir crédito, Aí você tem duas opção lá, escolhe a primeira, aí só escolher a mulher, iniciar o jogo aí, aí vamos lá, nós temos que achar os paraquinhos, Antes que o tempo acabar, senão você perde crédito no jogo, aí você tem uma opção no controle, de, de achar a figurinha, se você apertar um botão aí, só que você perde crédito né, você vai perdendo crédito, se você usar essa opção toda hora, aí tem que ser rápido, Se não o tempo acaba, se não o tempo acaba ali, Você procura sempre, quando você estiver jogando, fazer os par mais longe, primeiro, porque se não depois, aí depois você não vai ter peça pra jogar, Olha que nem ali ó, não vai ter peça, tá sem peça pra jogar, Aqui tem uma peça ali, tem uma aqui ó, aí acabou o tempo, e olha que eu fui rápido, no fliperama ele, ele era mais, ele tinha mais tempo, Isso que eu achei diferente aqui, não sei se é porque era outra versão do jogo, né, ou era outro tipo de console, né, a máquina usava, e aqui ele vai rápido demais, mas se você errar, ó, se você errar, ó, o novo vai rapidinho, não dá tempo, É uma corrida, né, contra o tempo, aí quando se abre, aí vem uma mulher, aí vai mudando as fotos aí, Na hora que ela vem pelar, ó, aqui tá fácil, ó, aí dependendo do nível que você pôr, é rapidinho, você consegue fazer o jogo, Agora eu fiquei sem peça ali, ó, eu fiquei sem peça no jogo, é isso que vocês tem que tomar cuidado no jogo, se você jogar uma peça do lado da outra, aí você vai ficar sem jogar, né, você não vai ter peça pra jogar, É, ó, eu tô sem peça pra jogar, ó, eu tô sem peça de novo, ó, eu tô sem peça, tem que quebrar uma ali, E aí, ó, e aí quando você tiver sem peça, você usa o botão de emergência, aí. Cadê, aqui eu também tô sem peça, né, Aí quando você tá sem peça, você tem que marcar uma aí, ó, e apertar o botão. só que você perde crédito eu perdi crédito eu perdi uma vez aí já é outro crédito vamos ver ó, tá sem peça sem peça pra jogar nesse caso, vamos marcar aqui eu marquei ali, certo? já abriu um espaço aí, eu fiquei sem peça de novo tá tudo sem peça perdi as peças do jogo eu tô perdendo tem hora que você começa a perder vida no jogo fiquei sem peça de novo é outra vida que você perde aí, ó, tá vendo? jogo da hora, né, mano? aí vai aparecendo as mulheres beleza, gente? então vou fechar por aqui porque o jogo é adulto, né? daqui a pouco vai começar a mostrar as mulheres peladas aí o YouTube vai bloquear aí, acho que dá pra postar sem bloquear falou, gente? até a próxima